Com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio já em novembro, não só o planejamento com o conteúdo escolar, mas também a dieta dos candidatos, tem gerado muita preocupação. Exemplo disso é Pedro, que depois de uma experiência nada agradável como treineiro no ano passado, já pensa em que alimentos levar nos dias de prova nesta edição. Como foi no meu primeiro ano, eu não pensei tanto a importância da alimentação para a prova. Só chegando no momento que eu vi o quanto era essencial, pelo motivo de que eu não tinha levado o lanche, na época eu não sabia que precisava, e à medida que eu fui fazendo a prova, vendo o desgaste que é ler tanto texto, ter que pensar, refletir muito, eu vi o quanto era importante me alimentar bem e ter energia suficiente para realizar a prova. Eu percebi bastante que eu tinha que mudar a minha dieta, eu tinha que me reinventar para poder, no dia da prova, eu saber e ter uma alimentação mais saudável e que eu conseguisse me alimentar bem. Então, a partir do que eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar alimentos que me ajudassem isso, a ter energia para os estudos, que eu pudesse absorver mais conhecimento através deles. Assim como Pedro, muitos estudantes sabem que sem o planejamento adequado com a alimentação, a concentração e o bem-estar ficam comprometidos nas muitas horas de prova, mas essa atenção tem que começar bem cedo, já que a dieta adequada interfere sim no sucesso do exame, como lembra essa nutricionista que fala dos alimentos que trazem mais disposição na hora dos estudos. alimentos que são ricos em ômega 3, como o próprio óleo do ômega 3, pré-prova, ainda estamos em períodos de alguns dias que se antecedem, então pode estar consumindo óleo mesmo de ômega 3, ou peixes, que são ricos também em ômega 3, castanhas que são ricas em óleos também, que vão facilitar esse aprendizado, e magnésio também que contém dentro delas, que melhoram e facilitam o raciocínio. Alimentos também como os pós, pós que você pode misturar na vitamina, vamos citar o guaraná, maca peruana, catuaba, ginseng, todos eles são estimulantes e facilitam o aprendizado nesse pré-prova. E para garantir energia nessa verdadeira maratona de provas, o candidato deve apostar na barra de cereal. As oleaginosas servem para garantir saciedade. E a água, claro, aquela hidratação necessária. O candidato deve fugir de qualquer alimento novo, para não ter surpresa desagradável nesses dias de prova. Alimentos que têm o poder de te saciar sem te pesar muito, como castanhas, amêndoas, uma barrinha de proteína, que vai dar sustentabilidade naquele período de prova, principalmente também se hidratar. Beber água é super importante nesse tempo de prova, que aí você vai conseguir também ter uma tranquilidade intestinal, que facilita também o aprendizado, facilita fazer uma boa prova. Eu estou pensando em levar frutas, sucos, coisas que me deixem acordado, deixem o meu cérebro funcionando, desperto, para poder ler a redação, fazer um bom texto e conseguir absorver as questões e marcar a alternativa correta.